Leandro, você não vai usar dos 50% que você separa para trade, você não vai usar os 50% nunca você nunca vai estar 100% comprado dá uma olhada nas aulas de gestão de risco que eu falo aqui na UNIBTC para você entender então cuidado, não é porque o professor está falando que é 50% trade, 50% hold que você vai separar 50% e vai operar win não opera win se eu tenho mil reais hoje para começar, deixei 500 para hold 500 para trade, eu não vou pegar os 500 reais que eu separei para trade e vou comprar tudo de uma vez só ou vou usar 100% de 500 reais, não você vai usar no máximo 30% da sua carteira que você separou do hold para fazer trade então se você tem 500 reais, você usaria no máximo 150 reais, ah não, mas se eu for usar só 150 reais, então eu vou pegar o restante dos 350 que me sobrou vou jogar no hold, vou ficar com 150 150 no hold e 150 no trade tudo bem, pode fazer isso mas dos 150 que você separou para trade você vai usar só 30%, 30% de 150 é 45 reais ah não, mas então eu não vou pegar vou ficar com esse 105 aqui parado vou pegar esse 105 que eu estou parado aqui vou jogar no hold, aí vou ficar com 905 no hold 955 no hold e 45 aqui para o trade tudo bem, pode fazer isso mas você vai usar só 30% dos 45 não importa qual seja o valor que você está na carteira, caramba você vai usar 30% no máximo para você montar posição você tem que ir aos poucos você tem que ir montando posição aos poucos então presta atenção dá uma olhada nos vídeos de gestão de isso quem é aluno sabe muito bem disso é só assistir as aulas do Bitcoin Trader e tiver dúvida, pergunta também pergunta também para os nossos mentores que os nossos mentores vão ajudando ou seja, não importa qual é o valor que você tem você vai ter que usar pegar o seu capital vai ter que dividir por 4 ok? se eu tenho 500 eu vou dividir por 4 se eu tenho 500 dólares para trade eu vou dividir por 4 vai dar 125 125 por entrada só que 125 corresponde a 25% você pode chegar e falar ah, eu não quero fazer 125 eu quero usar 150 tudo bem pode usar 150 150 corresponde a 30% da sua carteira que você separou para trade ou seja, você não pode não pode estar mais do que 30% do que você separou para trade para fazer os trades comigo no dia a dia tá? no máximo 30% o hold é diferente o hold você separou 50% do capital para o hold você vai comprar um quarto agora o outro um quarto você pode comprar depois em algum outro momento você pode comprar mais um quarto você pode até ficar 100% comprar no hold em algum momento é difícil? acontecer é difícil praticamente impossível mas em algum momento pode acontecer isso de você estar 100% comprado no hold dos outros 50% por exemplo, tem gente agora que está entrando no mercado e está 100% comprado só que comprou lá atrás, está com lucro o que eu falo? cara, realiza um pouco reduz um pouco a exposição vende a metade do seu capital deixa em dólar a outra metade você segura a operação e carrega isso vamos ver até onde vai vai com o BTC rompa aí as resistências e vai buscar os 100 mil beleza você vai botar muito lucro no bolso agora se o mercado começar a derreter você tem que ter liquidez você tem que ter grana na carteira o processo é simples pessoal o processo é simples vocês podem estudar tudo o que vocês possam imaginar de análise gráfica de indicadores estudar tudo vai para Harvard vai para Boston vai para Harvard Boston, Massachusetts, Ohio vai para tudo que é lugar se vocês não entenderem a questão da gestão de risco e a questão do comportamento para que você se proteja você se proteja de você mesmo não adianta de nada eu provo por A mais B provo por A mais B tem um monte de gente aí falando de tag, de setup falando um monte de coisa mas, cara vamos lá vamos mostrar os stories de trades vamos mostrar os últimos os últimos seis meses oito meses os últimos dez meses de trades tem gente que chega lá no Instagram e mostra uma operação de alavancagem no mercado futuro beleza tudo bem fez um trade lá que deu dinheiro beleza deu dinheiro mas eu quero ver mostrar todos os stories de trades todos os outros trades que o cara fez o cara não mostra porque o cara faz lucro uma vez ou outra o cara não consegue ter consistência o que te leva à consistência é ganhar pouco de forma consistente fazer gestão de risco de forma consistente aproveitar as oportunidades que o mercado te dá tem momentos que é oportunidade de você fazer alguns trades durante o dia tem momentos que é oportunidade de você fazer alguns trades na semana tem momentos que você faz um trade na semana e segura duas três quatro semanas a operação tem momentos que você compra só para acumular 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 para você carregar um ano dois anos então você tem que entender esse movimento do mercado e não ficar ruim quando o cara fica ruim só o road dá dinheiro só o day trade dá dinheiro só o swing trade dá dinheiro cara tem alguma coisa que está errada tem alguma coisa que não está certa porque um profissional não age desse jeito é só você pegar os grandes fundos de investimento os grandes players os caras estão fazendo rebalançamento de carteira o tempo inteiro o tempo inteiro fazendo rebalançamento de carteira então o que a gente fala aqui é exatamente facilitar o processo para vocês é realmente focar no simples e facilitar o processo para vocês tá beleza faz sentido isso pessoal faz sentido vocês entenderam o que eu falei faz sentido sim ou não